Voltando, página 19, Ciências. Lápis na mão. Acompanhe a leitura, nós vamos realizar a atividade juntos. Vou compartilhar o quadro, mas enquanto isso vocês já vão copiando. Lápis na mão. Você já brincou de telefone de lata? Descreva o caminho do som produzido pelo menino até chegar à lata que está próxima à orelha da menina. Então, eu vou escrever para vocês quais são as partes que o som vai percorrer. Vocês vão copiar essas três coisas. Prestem atenção. Quem tem a letra grande, diminui a letra, porque a resposta é um pouco grande. Vamos lá. Vou compartilhar o quadro para vocês fazerem. Prágio da 19, exercício 1. Eu estou com a letra grande. Profe. Oi. Sofia de Lauro. Oi, Sofia de Lauro. É... Espera. Não, aqui era... Nossa, que você está... Página 19, exercício 1. Vou compartilhar o quadro com vocês. Sim. Tá? Primeiro. Eu vou ditando até o quadro aparecer. Vamos lá. As... Letra maiúscula. Pregas. As pregas. Eu não estou vendo nada. Vai escrever. Está ficando. Daqui a pouco aparece. Tudo está ficando. É só esperar um pouquinho. Vai escrevendo o que eu vou ditando até que o quadro apareça. Lembra que eu escrevi. Pronto, pronto, pronto. Vamos. As pregas vocais. Silêncio. Silêncio. As pregas vocais. As pregas vocais. Do menino. Silêncio. As pregas vocais. Do menino. Vocais. Vo. Vocais. Vocais. Leiam agora quem já está vendo o quadro. As pregas vocais. Do menino. Vibram. E essas vibrações. E essas vibrações. Vibram. As pregas vocais. As pregas vocais. Vibrações. 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 Aqui, ó. Desculpa. E essas vibrações passam para o ar dentro da lata. Vírgula. Sendo. Vibrações. 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 Está copiando, Lucas? Vinícius. Vamos, Lucas. Eu não posso deixar isso daqui por muito tempo. Vamos lá. Juntos. As pregas vocais do menino vibram. E essas vibrações passam para o ar dentro da lata. Sendo conduzidas pelo fio até a outra lata. O ar. Da outra lata. Também. Vibra. Então, esse é o caminho que lá. Agora que ele fala. As pregas vocais do menino vibram. E essas vibrações passam para o ar dentro da lata. Sendo conduzidas pelo fio até a outra lata. O ar da outra lata também vibra. Assim ela escuta. Nossa. Nossa. Calma, Luta. Calma, Luta. Calma, Luta. Calma, Luta. Ei, ei, ei. O que é isso? O Andy está confuso. Porque tem um ponto de entrada. Vamos, terceiro ano. Vamos, que nós temos mais exercícios. Pronto? Pronto? Pronto Aí eu terminei bem no finalzinho da linha Faltou um dedo meu O meu também Pronto, Lucas? Vamos, Lucas Vamos Leia direito Profe Oi Eu vou terminar de copiar E eu vou pro celular Tá, termina de copiar Peraí, tô terminando de copiar Vamos lá Vamos lá Prontinho Prontinho Vamos lá Quatro linhas Ou três linhas Pronto, terceiro ano Sim ou não? Todo mundo Pronto Todo mundo Lucas Lucas Vinícius Lucas e Vinícius Fala sim Terminou? Vitória Terminei 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 Tá, obrigada Sofie Cadê a Souza? Sofia Fernandes Só aqui Ah, não vi você Terminou? Não Aham Tá Vamos ler a número dois Você tem o hábito De ouvir músicas? Usa fones de ouvido? De que tipo? Letra A Volume É o nome popular De uma característica do som Que característica é essa? Então assim Nós já sabemos Que o volume Quando nós estudamos Características do som Nós ficamos sabendo Que não é correto Falar volume Que tem o nome Ideal para se falar Mas nós já estamos Acostumados a falar volume Então por isso Aqui na sua postila Trouxe essa Essa forma Volume É o nome popular Ou seja Nós já estamos Acostumados a falar volume Mas é uma característica Qual seria Essa característica? Alguém lembra? Quando falamos de volume Qual característica seria essa? Intensidade 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 Muito bem Enzo Então nós vamos responder Parabéns Parabéns Gente Letra maiúscula, né? O volume É a indicação Que pode ser baixa ou alta Número 2 É essa, hein? Que pode ser baixa ou alta Vamos lá Número 2 Prontinho? Tá terminando, Pronto Ótimo Espera aí Tá Eu tô esperando Eu tô terminando Tudo bem Terminei Tudo bem Tudo bem Letra B Letra B Desculpa Calma Pronto Pronto? Pronto? Terminado Pronto Olha só Olha só A letra B Comprometer Responderem isso Que vocês falaram Por quê? Porque Por que devemos nos preocupar com o volume da televisão Porque sons muito intensos podem causar danos à nossa audição Então, né? Porque sons muito intensos podem causar danos à nossa audição Vou aguardar vocês fazerem a letra B pra gente ir pra três Certo? Professor, onde estão? Página 19, exercício 2, letra B É o último que eu escrevi aqui Porque sons muito intensos podem causar danos à nossa audição Pronto 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 Terminei Ótimo Tô terminando Tô terminando Pronto Agora Vamos lá Pronto 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 Oi Tem três linhas, não tem? Tem Tem Eu só usei uma pra escrever tudo Não, tá letra pequenininha Agora Podemos ir para número três, né? Sim Ótimo Estou gostando de ver em terceiro ano. Parabéns. Vamos lá. Número 3. Pessoas que trabalham em ambientes com sons intensos, como operando máquinas ruidosas, precisam utilizar equipamentos de proteção para as orelhas, chamados de protetores auriculares. Como nós vimos na poluição sonora. Então, as pessoas que trabalham em lugares que tem muito barulho, muitos ruídos, precisam dessa proteção. Qual é a importância da utilização desse equipamento de proteção? Qual que é a importância disso? Oi? A proteção da audição. Muito bem, Lucas. A proteção da audição. Evitar causar danos à nossa audição, à audição da pessoa, né? Muito bem. Muito bem. A proteção da audição. Evitar causar danos à audição. Essa eu não preciso nem escrever aqui, né? Não. Muito bem, terceiro ano. Parabéns, hein? Profe, é para escrever causar danos à audição? Não, é para evitar causar danos à audição. Ou você coloca para proteção da audição. É porque nós queremos evitar, né? Evitar é causar. Causar, você causa. Você provoca o dano. Evitar, você não deixa acontecer. Profe, eu escrevi para proteger nossa audição. Isso. Certinho. É o pulo, Luísa. Evitar causar danos na audição. Uhum. Muito bom. Lê de novo para mim. Profe. Quem leu por último agora? Lê de novo, fazendo favor. Sofia Fernandes Souza. Lê de novo, Sofia Fernandes Souza. Evitar causar danos na audição. Uhum. Muito bem. Pronto. Oi. Eu escrevi para proteção da nossa audição. Ótimo. Muito bem, terceiro ano. Nossa, acho muito bom. Ótimo, muito bom, né? Ótimo, muito bom, excelente. E também já usei uma linha. Professora. Professora. Oi. Oi. É... 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 Não é que você deixa. Esqueci o que eu ia falar. O meu coração está cheio. Olha só. Vamos lá. A letra B é uma discussão. Ou seja, nós vamos só conversar. Discuta com os colegas sobre alguns hábitos necessários para manter a saúde auditiva. O que nós podemos fazer para manter a nossa saúde auditiva? Hábitos benéficos, coisas boas que nós podemos fazer. Vai lá. Quem quer participar? Não escutar a música alta. Não escutar música muito alta. Com fones, né? Principalmente. É, com fones. Evitar de colocar no volume alto. Aham. Na página o quê? Letra B, Lucas. Na página 19. Tá? Prestem atenção. Olha aqui. Não colocar o patinete. Está dentro... Está dentro... Da... Onde fica a audição. Como que é? Não, não. 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 Escuta aqui. Agora, vocês vão para o intervalo. Eu quero saber se todos fizeram a página 19. Sim. Sim? Então, bom intervalo. Professora. Oi. Eu tenho que terminar toda a folha para copiar ainda. Até depois. Tira uma foto. Tira uma foto. Oi. Tira uma tela para você copiar depois. Vai para o intervalo. Porque senão você vai se atrasar. Peraí que eu tenho que pegar o celular, que eu estou no notebook. Então, vai lá. O que é, Sara? Podem ir lanchar, tá? Tá. Já vai colocar aqui no grupo. Eu só estou brincando com a minha caneta aqui. Vai lá lanchar para não atrasar para voltar. Pronto. Tchau, tchau. Deixa aí, Ana, tá bom? Um beijo. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.